Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Lembrando, Pratinovski, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, Pratinovski. Falta pouco aí pra bater a meta de 50k, né, Pratinovski? E esse pouco que falta, Pratinovski, é você que tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo no canal, Pratinovski. Então já se inscreve e deixa o seu like, comenta aí no vídeo, que o álbum vai ter o maior prazer do mundo de responder você e todo mundo, beleza? Bom, galera, como vocês viram no vídeo de ontem ali, tropa, eu vim aí dar uma base ali no começo do servidor, né, galera? Com uma marreta, né, com a outra conta, e tinha esse cara aqui, galera, que ele acabou me matando e foi lá e terminou o rádio, galera. A parede tava vermelha já e terminou o rádio, só que isso não ia ficar assim mesmo, né, Pratinovski? Ah, vamos! Obviamente eu não ia deixar isso barato, né, galera? O que aconteceu? O pôr a bancada, né, galera? Mudou a civilização pra intermediária e aí você já aprende a bomba óleo. Aprendi a bomba óleo, galera, a primeira coisa que eu fiz, eu vim correndo pra cá e adivinha. O Pratinovski tá dormindo, gringo safado, dormiu, a base sumiu. Ah, bambu! Não, esses gringos vão aprender. Quando eles entram lá no servidor BR, eles entram com full hack, né, tropa? E agora que a gente entra aqui no mapa deles, né, no servidor deles, como é que não conta dano, né, na hora que você vai trocar tiro? Ah, bamba! Aí, às vezes, compensa mais você jogar aqui, galera, porque tem servidor BR mesmo, o tanto de hack, de data aqui dentro, ó, só Deus na causa, viu? Ah, bamba! Pratino, a sua base é minha. Agora, esses gringos só vão aprender, né, que eles não é acostumado, né, galera, a entrar em servidor gringo. Esses gringos, eles não é acostumado a entrar no servidor e já upar a base, né, galera. Deixa de ferro ou no máximo de ferro, né, galera, porque geralmente eles deixam de pedra. Base de clã mesmo é o que você mais consegue raidar, galera. Pra quem jogar solo aí e quer aprender a raidar esse tipo de coisa, entra no servidor mod, ou servidor mod. Entra em servidor gringo, Pratinovski. O que você vai mais fazer é raidar a base de clã, sozinho você vai conseguir raidar, porque os caras vão ficar off, vai deixar a base de pedra, de madeira, acaba que você vai se divertir bastante, tá? Lembrando, galera, que esse servidor aqui é como se fosse um BLOD, tá, tropa? Ele é 3x o servidor, tá? Não é servidor mod, tá, Pratinovski, ó, porque o servidor 3x é tipo o servidor BLOD, tá? Servidor padrão, ele é 1x, né, galera, servidor padrão, padrão. Ah, então, o servidor BLOD, ou esse daqui, modo sangrento, que ele é 6 dias, né, 7 dias, ele é como se fosse um servidor BLOD, tá? 3 dias, é 3x, tá? Por exemplo, 3x é minério, tá, galera? Como você vai farmar, por exemplo, uma pedra de sulfuro, no servidor padrão, ele dá 120 de sulfuro. Aqui no servidor BLOD, ou no servidor modo sangrento, que é esse que eu tô jogando, que é o 3x, ele é 3x, ou seja, você vai farmar uma pedra de sulfuro, ele vai vir 600 de sulfuro, tá? 660, se não me engano. E no servidor FURIA, né, que é o 5x, lá você pega a pedra de sulfuro, isso vai dar 360, galera, aqui de sulfuro, né? E no servidor FURIA, que é 5x, vai dar 600 de sulfuro, eu acho que é alguma coisa assim, tropa. Servidor padrão, né, madeira também, que você quebra uma árvore lá, por exemplo, você pega 400 de madeira, né, se for uma árvore grande. Aqui no servidor BLOD ou modo sangrento, que é 3x, você pega 1200 da madeira. E se for servidor FURIA, que é 3x, aí você consegue pegar 2k, galera, uma árvore 2k de madeira, bem, dá pra você fazer loot de raio e virar do caramba, né? Melhor do que jogar servidor FURIA, né, bem. Servidor FURIA, além de não contar dano, galera, é uma porcaria, né, que tá... Geralmente tem ADM que ajuda, né, esse tipo de coisa. Por isso que eu não sou muito fã de jogar servidor mod por causa disso, tropa. Tem o Silvio, né, galera, que abre o servidor pra gente aí, que é o único que dá pra confiar, né, tropa. Tem muita gente que manda mensagem lá no Instagram, galera, fala, Ah, ajuda a gente a abrir um servidor lá, é, anunciar um servidor aí, eu não faço isso, né, por quê? Porque eu vou lá, trago aqui o vídeo pra vocês, do anunciando o servidor, aí do nada eu descubro que tem um ADM lá ajudando o cara. Alguém que é do clã dele, alguma coisa assim, aí os platina vem em cima de mim, né, personagens. Ah, você anunciou o servidor aí, e os caras tem ADM e abuso lá no servidor. Então, por isso que eu não ajudo ninguém, galera, esse negócio de anunciar servidor, esse tipo de coisa, tô fora. O único que eu anuncio é o do Silvio, porque eu sei que ele é de confiança, eu sei que ele não vai ficar ajudando o player nenhum no servidor, né, tropa. O problema é que você paga caro, galera, pra abrir um servidor aqui no leste e não conta dano, né, tropa. Aí os platinais ficam tudo bravos, ah, o servidor não tá contando dano, alfa, como é que você abre o servidor, alfa? Como se fosse culpa de quem abre o servidor, né, galera, e não é. O servidor não conta dano no servidor mod, quando você abre, por quê? Porque você paga lá, quase, acho que se não me engano, é quase 300 reais, galera, pra você abrir um servidor. Aí você abre o servidor e não conta dano, e não é culpa de quem abre o servidor, tá, não é o jeito de você abrir o servidor ali, não é configuração, não é nada. É simplesmente o mod de servidor lá do jogo mesmo, galera, da empresa, tá. É como se você fosse jogar no servidor gringo, por causa de pinga, essas coisas, não vai contar dano, galera. Então não é culpa de quem abre, não, tá, porque é culpa do jogo. E não adianta, galera, esse bug aí aconteceu uma época atrás, né, que veio uma atualização aí. Se não me engano, foi até a atualização do, mas aqui no planador, galera, que veio um novo planador aí. Aí eles mexeram no servidor também, depois disso nunca mais arrumaram. Vou deixar eles partindo a presa aqui dentro, pra ele aprender, né, como é que dá counter-hide no alfa. Desgramado, fiquei duas horas quebrando, batendo uma rede pra quebrar a parede de pedra. Quando tá quase quebrando, o cara veio e me deu o counter-hide, galera. Eu acho que tava esperando, né, escondido, esperando terminar de quebrar, pra ele chegar e raidar, né. Aí eu vou voltar aqui depois, fazendo robô, e vou raidar essa torre também, galera. Eu acho que é do mesmo cara. Ó, outra, eu voltei aqui agora, ó. O cara tá dormindo aqui ainda, eu tô esperando ele logar pra me zoar com ele um pouquinho. Até desbloqueei ele já da... Tirei do hackeado ali, né, galera. Pra ver se ele manda mensagem no privado, alguma coisa assim, pra... Me xingando, né. E a vez que você faz isso, o cara fica grilado. Não basta raidar, ainda tem que ficar me enchendo o saco, pratinho. Tem que me prender na fundação, pratinho. Falar me prender na fundação, acho que não tem qual mais, né, galera. Falar me prender na fundação, aparece só mensagem lá na frente. Ah, bamba! Beleza? Galera, pra quem é fã do Rush também, né, tropa? Em breve eu vou trazer mais vídeo pra vocês aí, tá? Vai ser no outro canal, tá, galera? Vídeo e live de Rush, essas coisas, vai ser no outro canal, tá bom? Aqui vai ser mais de Lash e de Projetivo também, tá, galera? Projetivo tá... Em breve eu acho que vai lançar de novo, tá, galera? Eu recebi um... Pô, eu não posso nem falar sobre isso, né, galera? Mas tem um... Eu conversei com o povo da empresa esse dia atrás Que me mandaram mensagem lá no Discord, ó Ah, bamba! Não vai demorar muito não, tá, galera? E quando chegar, pratinho, não vai ter esses bugs igual tem aqui, tá? Então o jogo vai vir muito bom pra jogar, viu? Já começa a treinar seu HUD também, viu, pratinho? Esse aqui é o primeiro servidor que eu tô falando nisso, galera? Eu já até mudei o HUD aqui de novo, vocês podem ver, ó No começo do servidor eu comecei com o HUD normal, né? O HUD diferente lá, né, galera? O HUD normal não, o HUD diferente que eu tinha mudado, né? Pra poder... Ver se eu conseguia trocar uns PVP, né, galera? Com o novo HUD. O problema é que aparece um cara de bastão aí pra trocar PVP de bastão. Ah, bamba! Aí eu fico errando os botões, né, galera? Eu tô acostumado com jogar com os dois dedão. Aí eu vou pular e fico procurando com o dedão ali, o botão de atirar, de pular, né? Até acostumar com isso aí, galera. Vai demorar bastante, viu? Vou acabar morrendo muita gente aí. Muita gente vai ficar matando o Alpha nos servidores agora. Aqui mesmo eu já mudei o HUD de novo, galera. Porque eu tô no servidor gringo e eu não quero ficar morrendo pra gringo, né, galera? For bem, até que eu não ligo. Porque os caras ficam chorando e falando merda lá. Ah, matei o Alpha, não sei o que. Eu nem ligo, né, galera? Porque esse BR não adianta. BR é BR. Agora gringo não. Gringo é safado demais. Eu não gosto de morrer pra gringo, tropa. Não aceito. Me mata, já sabe. Vai, mamão famoso. Dormiu ou a base sumiu? Ah, mamão. Beleza. É aí, ó. Coloca a bomba ali no meio da parede, ó. Pega dois... Dando nas duas... Nos dois roofs. E o Gabriel não está em um desses dois aí, né? Beleza, galera. Voltei na base, peguei mais bomba. Vou tentar jogar, galera, nesse servidor aqui até o final, tá? Beleza. Vou usar a base pirâmide aqui, galera. Como eu falei pra vocês, tá? Base pirâmide e bunker. Ah, mamão. Acho que meus próximos servidores agora, tropa, eu vou... Ah, quebrou. O de baixo não quebrou. Ah, o Gabriel está aqui. Boa. Desgramado. Não tem loot. Por que o cara não raidou? O cara já sabia que não tinha loot aqui. Ih, felizardo. Ah, bamba. Oxe, não explodiu, não? Ué, por que que ali eu não consigo... Não entendi essa não, tropa. Deve ser bug do... Do teto de pedra, né? Cara, dica atualiza. Toda quarta... Ah, galera, falando isso, toda quarta-feira o jogo atualiza, tá? Pra quem é novo no jogo e não sabe, tá? Toda quarta-feira, dez horas... É, onze horas da noite, o jogo atualiza, tá bom? Toda quarta-feira, onze horas da noite. E é duas horas de atualização. Ah, o jogo atualiza e não avisa ninguém. Sim, gatinho. Se você entrar agora no jogo, você vai ver a mensagem de... De aviso do jogo lá que vai entrar em manutenção, tá bom? O jogo avisa sim, é porque tá escrito em inglês lá, tá? E você não sabe ler a vez em inglês, assim como o Alpha, né, bem? E aí você pensa que o jogo não avisou, mas sim, galera. O jogo avisa sim, toda quarta-feira tem atualização, tá bom? Na terça-feira você pode olhar, quando você vai entrar no jogo aparece uma mensagem bem na frente. Aquela mensagem lá, você vai ver que tá escrito lá que o jogo vai entrar em manutenção. Aí lá fala a quantidade de horas, tá? Quebrou o gabinete. Lá fala a quantidade de horas que o jogo vai ficar em manutenção, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, que a vez o jogo sempre entra em manutenção onze horas da noite na quarta-feira. E quando volta, geralmente, é uma hora da manhã, tá bom? Então você, quando tá chegando perto dessa hora, onze horas da noite, já corre pra sua base, guarda seu luxo, não fica saindo pra farmar. Porque senão você vai acordar na praia, né, bem? Ô, o cara logou, galera, aí. Tá com tempo, ó. Ah, caramba, o cara logou, eu nem vi. Queria ter zoado ele, tropa. Lá, tinha desgramado. Não consegui nem zoar o cara. Gringo, infilizar, bom, pelo menos ele vai se arrepender. Aí, galera, essa aqui é a base, né, bem? Agora eu fiz uma base pirâmica em cima daquela base banca, galera. Então tem, deixa eu ver, cinco, seis, sete e oito. São oito paredes aqui, galera. São aquelas cinco bugadas uma dentro da outra, né, tropa? E depois tem mais essas outras, mais três aqui por fora, né? Então são oito paredes, galera. E aqui eu vou blindar tudo, né, bem? Blindar tudo pelo gabinete. Depois pra titânio vai ser meio complicado, né, tropa? Upar pelo gabinete. Bom, apesar que eu tô no servidor de 3x, então acho que vai dar, sim. Mas pra este eu vou upar tudo, galera. Eu vou entrar com outras contas aqui também. Tenho, acho que sete ou oito contas. Eu vou entrar com tudo elas pra resgatar, né, da missãozinha lá. Tchau, tchau.